A proposta de segurança pública para o país começa aqui em Brasília com a refundação da República. Senadora Ana Amélia, essa expressão, refundação da República, foi inspiração de um jornalista gaúcho, o Políbio Braga, depois de assistir uma palestra que proferi na Associação Comercial de Porto Alegre, ele disse, a conclusão que cheguei é que ele pretende a refundação da República. E é exatamente esse o caminho, a refundação da República com profunda reforma do Estado brasileiro, uma reforma radical do Estado brasileiro, a refundação da República implica na ruptura com esse sistema corrupto e incompetente, que é a causa maior dos dramas que estamos vivendo neste país. Diz... 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 Diz...